O DEVORADOR Então, Ice, o que você acha? Legal, não é? Muito legal. Só precisamos pegar os outros dois selos. Próxima parada, o Pilar do Equilíbrio. Vocês ouviram o chefe? Puxa vida. Será que vamos ter que pegar mais selos? E causar mais estragos. Achei ótimo. Não tem como não achar. O que é aquilo? Aquilo é apenas um peixe. Um peixe grande. Um peixe muito grande. Ei! Vocês viram aquilo? Aquela coisa tentou me pegar. Está voltando. Não é uma criatura marinha muito esperta. Manas! Nevasca! Relâmpago! Feitiço Obscuro! Isso vai ensiná-lo a não mexer com mim. O quê? Darcy, vem! Afaste-se de mim! Tentamos! O que é essa coisa? É só uma criatura das profundezas do oceano. Um devorador do abismo. Ele é imbatível. Devora tudo em seu caminho. Dá pra perceber. A barbatana é seu ponto fraco. Mas agora eu o controlarei! Estão vendo? Estão vendo? Legal, gostei. Sabe, Tretanos, essa coisa pode realmente arruinar o dia de alguém. E isso me deu uma ideia. As Selkis! Isso vai dar um jeito naquelas ratinhas. Vá! Ache todas as Selkis que puderem e acabe com elas! Comece pelo Pilar da Luz! Preciso avisá-las. Eu preciso avisá-lo. Temos treinamento com um Coda Torta hoje. Ele é considerado o melhor mestre de batalha por aqui. Eu queria participar. O Conselho de Soberanos é tão importante quanto isso. Talvez seja mais importante. O destino da dimensão mágica está em jogo. Meus pais convidaram os soberanos de todos os reinos para irem a Domino. E como princesas reais, vocês três devem estar lá. O que nos leva a uma grande pergunta. Como a dimensão mágica vai lidar com Tritanos? Os reinos irão se unir para combatê-lo? Ou cada reino tentará lutar sozinho? O quê? Não! A grande pergunta de fato. O que vamos usar nesse baile? Não é um baile, Estela. É um encontro político e um conselho de guerra. Tá bom. O que me faz pensar, hein? Selvagem! Puxa! Talvez seja selvagem demais, Estela. Eu acho que sim. Bem melhor. E ultrapassado. Não. Clássico. Obrigada, Flora. Então, agora vamos politizar. Reis, rainhas e membros das Cortes Reais, sejam bem-vindos. Eu declaro o Conselho de Soberanos oficialmente aberto. Você precisa manter o foco, Skye. Primeiro, pedimos que recebam duas pessoas que pensávamos ter perdido. Príncipe Herdeiro Nereus e a princesa Tressa do Reino Submarino de Andrus. É incrível. Olha só. Maravilha. Ai, que bom. Fico muito feliz. Maravilha. Minha irmã e eu agradecemos nossa prima, a princesa Aisha e suas amigas, princesas Bloom e Estela, por terem nos resgatado. Meus caros soberanos, devemos decidir como enfrentar a pior ameaça à dimensão mágica desde as bruxas ancestrais. Tritanos. Orithel e eu acreditamos que a única forma de derrotá-lo é se todos os reinos se unirem e lutarem juntos. Por que devemos nos unir? Heráclion é mais do que capaz de defender a si mesmo. Zenith também é mais eficiente quando age por conta própria. Mas será que algum reino sozinho pode realmente derrotar Tritanos? Solária não precisa da ajuda de ninguém para destruir esse monstro. Ah, papai. Prontos? Vão! O quê? Sona! Desirê! Olhem! Oh, não! Um devorador! Todo mundo, sai daqui agora! Tá atrás da gente! O que faremos? Me sigam! Vamos! Estão vendo aquela pedra? Vão para a esquerda! Um, dois, três! Ali dentro! Vê se tem outra saída! Essa é a única abertura! Estamos presas! Oi, meninos! Que surpresa! Não esperávamos vê-los aqui! Deveríamos treinar com um coda torta! Então, o que estão fazendo aqui? Vocês vão ver! Olá, Winx! Viemos para garantir que aquilo não fuja daqui! Ah, não! Mas aquele não é um dragão normal! Não! Ele é selvagem! Um dragão selvagem! Selvagem? Totalmente indomado! Especialistas, façam um cerco, por gentileza! Então, meninas! Como podem ver, este é um animal selvagem! Não é mal! Mas ele vai seguir seus instintos! E seus instintos são... Voar para longe o mais rápido possível E incendiar quem entrar em seu caminho! A tarefa hoje é usar seus poderes, Sirenix, para controlá-lo Boa sorte! Puxa vida! Bom, então lá vamos nós! Winx, transformar! Magia Winx para a Winx! Poder com o oceano, o zinco Poder com todo o meu interior Poder sobre o mar e o meu peito Nos pessoas sempre quis estar aí Que te deixo agradar Um mar e o seu jornada Eu me transformo, estou mais forte Glória, fada da natureza Sai para isso, tem brilho lindo A energia vai de norte a sul É o poder do seu amor Tecna, fada da tecnologia Fora, tenta você, seja legal com ele Tá, vou tentar Calma, dragãozinho A terra de leão Essa não deu muito certo Já vi que vai ser uma tarde longa Ele é uma grande ameaça Papai, acho que Orithel e Marion estão certos Devemos nos unir para derrotar Tritanos Você não entende, minha linda filha Você é muito jovem Posso ser jovem, mas eu também sou princesa do planeta Solária E sua fada guardiã Eu sei bem do que estou falando Eu já lutei com Tritanos Tenho muito orgulho de você, Estela Sua coragem traz honra à nossa casa Então, por favor Papai, pense sobre o que eu estou dizendo Pensarei, princesa de Solária Pensarei Oi, Skye Que bom que conseguiu escapar Também acho Mas Jasper é muito difícil de enganar Principalmente agora que o meu pai a nomeou agente especial do rei Mas você sabe que ela está tentando nos separar Nunca vai acontecer Eu sou seu Está falando sério, Skye? 100% Quanto meu amor Porque é assim que eu me sinto também Príncipe Skye O rei está solicitando a sua presença na Câmara do Conselho, Vossa Alteza Obrigado, agente do rei Eu que agradeço, Vossa Alteza Olha, Bloom Siga meu conselho e desista Antes que o Skye te coloque para escanteio É Princesa Bloom para você, Diáspero Ah, e nunca vai me separar do Skye Pode parar de tentar Isso é o que você pensa, Princesa Bloom Bloom Está me ouvindo, Bloom Daphne Anteitão, se está partindo, posso contactar a Bloom Bloom, as Selks estão em perigo Perigo? Que tipo de perigo? Um monstro Um monstro quer pegá-las Onde, Daphne? Perto do Pilar da Luz Daphne? 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 Temos que continuar com esse assunto Não podemos sair agora Olha só Já tentamos cantar para ele Argumentar com ele Alimentá-lo Dragões devem ser carnívoros É, porque o banquete de flores foi um completo fracasso Não esqueça de ser legal com ele Tá legal, pode rir Mas, gente, e agora? Podem ser os bigodes Ela está delirando Não, olhem Ele não deixa ninguém tocar nos pelos ao lado da boca Bem observado, Flora Se eu conseguir me aproximar, eu acho que posso pegá-los Nós a distraímos Dragão! Uhul! Dragão! Vamos nos separar Consegui! Venham, meninas! Muito bem! Muito bem! Ótimo, meninas! Uhul! É só minha! É só minha! É só minha! Incrível! Muito bem! Essa é a minha garota Bom trabalho Então, o que aprenderam? Toda criatura tem o seu ponto fraco E então? Quando você a encontra, pode dominá-la Mais alguma coisa? Dragões não comem flores? Tudo bem, Bloom? O que está acontecendo? As Selks estão em perigo A Bloom disse que as Selks estavam perto do Pilar da Luz Temos que ir rápido! Eu espero que estejam bem Ele sabe que estamos aqui E não quer ir embora E agora? O que vamos fazer? Quando eu der o sinal, explodam aquele monte de pedras Certo! Podemos fazer isso! Agora? Ainda não Agora! Esperem! Agora! Nadem! Mais rápido! Minha moça! Seve rir! Tente me pegar! Por aqui! Eu vou ser feio! Dovido você me pegar! Minha moça! Minha moça! Minha moça! Minha moça! Minha! Flora, me ajude! Estão ouvindo, Desirê? Estão indo aí! Lorde Lotus! Não afetou ele em nada. Mas tem que haver um jeito de detê-lo. Golpe percursado! Olhe! Está vazando. Por um som. Tritanos! Ele mandou pegar a Icelkis. Mas temos que achar o seu ponto fraco. Explodão Gênesis! Acorde, Enjurdecedor! Furacão de Pétalas! É a barbatana estranha na cabeça dele! Vamos lá, todas juntas! Deem o melhor de vocês agora! Porque esse é um peixe grande! Furacão de Pétalas! Explosão Gênesis! Acorde, Enjurdecedor! Conseguimos! Desirê! Desirê! Obrigada, Flora. Devemos atacar agora. Temos que libertar os nossos pais. Mas vocês falharam. Devemos nos unir todos. Formar uma aliança com um exército para derrotar Tritanos. Mas Solária se juntará a vocês e os outros reinos também aceitarem. O que o senhor me diz, meu rei? Não. Heráclion se defenderá sozinho. E Zenith também. Como posso entrar numa aliança que nem sequer existe? Solária também se defenderá sozinha. Está tudo desmoronando. O que nós faremos agora? Ah, Skye. Por favor, argumente com seu pai. Vou tentar, Bloom. Mas quando ele toma uma decisão, é muito difícil mudá-la. Skye é o príncipe herdeiro de Heráclion. Ele deve cumprir seu dever e seguir as ordens de seu pai. Olha só! Ninguém aqui pediu a sua opinião. Tanto faz. O seu pai está chamando você. Príncipe Skye. Skye! A Inspiração de Sirenx. Vamos, os seus molestos. Ai, sim, espera. Aonde estamos? Vamos encargar-nos de Bloom e de sua molestia, hermana Daphne, de uma vez por todas. Mas como? Ela sempre nos derrota. É isso mesmo, hermana. Esta vez não. Eu tenho tudo resuelto. Eu tenho tudo. Olha! O que é isso? É o que vamos usar para eliminar essas fadas. E o resto do domino também. Não está um dia lindo hoje? Está um dia perfeito para uma festa. É a festa de boas-vindas da Daphne. Daphne? 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 Oh, Daphne? Você está bem? Eu vivo este sinto. Não pode haver passado tanto tempo. Vai acostumbrar a ser de carne ou isso outra vez. Obrigada. Estávamos aqui falando sobre a sua festa. Nós convidamos o reino inteiro. E a cada rei, rainha, príncipe e princesa da dimensão mágica. E a todas as Wings e os especialistas. Pedi a Musa para ser DJ e a banda das Wings vai tocar. E é tudo só para você. Isso vai ser incrível. Lo siento. Disculpem-me. E um louco não entendendo que eu expliquei. Eu não entendi a sua festa. Eu não entendi a sua festa. Eu acho que eu sei. Vamos falar com ela. Ah, e o que tem aí? A bestia das profundidades A única coisa da dimensão mágica mais forte do que a chama do dragão Assim que despertar, nada poderá detê-la Ai sim, tenho certeza de que isso é uma boa ideia? É uma ideia genial Vamos mandar essa criatura atrás da Daphne E a Bloom e a Zuinco acabar destruindo a si mesma tentando salvá-la Vamos fazer a antiga fera acordar para a vida Pese a das profundidades, eu invoco você Por o poder de Sirenix oscuro, eu entendo Somos historiadores Por o poder de Sirenix oscuro Bloom, Daphne, eu sou a sua irmã e eu Me diga o que se passa Ai Bloom, é que achei que não seria tão difícil Se refere a voltar à vida? Tenho certeza que vai parar de esbarrar nas coisas logo É só isso? Não é assim? É que não sou a mesma, não é Daphne antiga Não, você é uma nova Daphne A real e viva Daphne Luiz, acho que perdi meus poderes Eu sou a ninfa de Tónio Tenho que defender este reino e todo o seu povo E se alguma coisa acontecer, eu não consigo Daphne, você ainda tem os poderes Sirenix Só precisa ter mais confiança em si mesma E nada vai acontecer Ou melhor, eu tenho uma festa maravilhosa para você Agora vamos lá Skye, estou tão feliz que esteja aqui Estou passando o tempo, sempre Estávamos juntos Ai, você já acertou? Ai, você já acertou? Ai, você já acertou? Outra vez, não? Ai, você está acertando? Incômodo Daphne, não se preocupe, você... Eu sei, eu sei, vou me acostumar a se acompanhar logo agora Me acostumarei a fazer de carne e hueso Ei, gente, olha só Acho que na hora de uma festa É assombroso Riquíssimo Oh, genial E tem a música Legal Ei, vamos curtir Puxa Daphne e seus pais estão realmente muito animados em recebê-la de volta Sim, até é demais Isso vai ser maravilhoso Vai ter muita música, dança e muitas pessoas que querem lhe dar as boas fincas de volta Música Bailer Pessoas Música Bailer Pessoas Pessoas Não é verdade Mas... Me gostaria como sou Não resista Você não vai vencer Não desculpas, não podes ganar Como vai dançar? Como vai dançar, vizinho? Coração Como vai dançar, vizinho? Essa coisa Bailer Eu? Mantenha calma. Este é o pé esquerdo. E este é o pé direito. Moça, adelante. Entendido. Estou maravilhoso! Bem legal, Daphne. Só mantém a vista em mim e faça o que eu desejo. Dereço e esquerdo. Vira e balança. E um, e dois. O problema deste estilo é que... Este é o pé direito. Ele precisa de algo diferente. E um, e dois. E um, e dois. Vira e balança. De acordo. Este é o possível. Está programado, tem internet e é compatível com a magia. E não quer as aplicações que ele tem. Já sei! Daphne, você está totalmente mudada. Daphne, você está totalmente mudada? Viva! Vossas majestades, senhoras e senhores, por favor, recebam a princesa Daphne de Domino. Viva! 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 Estou feliz por estar em casa novamente. Mal posso esperar para conhecer todos vocês. energização. Estou feliz por estar em casa novamente. Viva! Viva! Precisa do电 Она! Viva! Olá, Daphne. Parece ser uma festa e você não nos convidou. Oh, não! Nós trouxemos um presente mesmo assim. Cuidado! 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 O que é isso? Daphne. 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 Rápido, o palacio. Vamos, chicos. Aí vem. Cuidado! E aí, monstro! Vamos atacar juntos, Daphne. Pronta? Eu... Eu não posso... Temos que fazer algo! Wings, transforme-se! Mágica Wings, seréis! Sinto o poder de no ser Luz, anda de no chão no bracão Posta dentro de mim Posta, anda de la música Serena, anda de la tecnologia Nora, anda de la natureza Aisha, anda de las horas Estela, anda de la natureza Roba ela, anda de la natureza Oh, no Pareja de Sirenic Aura de Sirenic Flora de Sirenic Fue de Sirenic Luz de Sirenic Fuego de Sirenic Fuego de Sirenic Muy bien Fique atacando No podemos detenerlo No conseguimos detenerlo Bueno, eso no le funcionó Cierto, Wings Especialistas Amén Vossa Majestade Para proteger a Daphne Certo, vamos Oh, Bloom Tentando Tentando Luz de Sirenic Tentando Luz de Sirenic Tentando Más ola Tentando Tentando Nosotros lo contendemos Las puertas Ayúdenme Empuja Vem! Bloom, Winx, vamos! Que nervioso. Daphne, você está bem? Me congelé. Eu não lutei. Nem sequer correi. Só me quedo aí. Então, que susto é esse? E como deve ser derrotado? É a merda das profundidades. Não podem derrotar. Só podem controlá-la. Então, vamos a controlá-la. Só uma pessoa pode controlar a ferra das profundezas. Ali pode dominar. Eu, mas não posso. Eu perdi meus poderes e não posso. Mamã! Eu sei que Daphne não perdeu seus poderes. Ela só precisa ter confiança em si mesma novamente. Nós temos que achar um jeito de ajudá-la. E mandar essa ferra de volta para o lugar de onde veio. E para isso, nós também vamos precisar de ajuda. Guardiãs de Sirenex, Vocês precisam de darmos sua ajuda? Estamos todas aqui, Winx. Como podemos ajudá-las? É a Daphne, guardiã. Precisamos ajudá-la a recuperar seus poderes em Sirenex. Oh! Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos ajudá-la. Sim, nós vamos ajudá-la. Só existe um jeito de restaurar a confiança da Daphne em seus poderes. A inspiração de Sirenex. Mas onde podemos achá-la? Na fonte. Na fonte. Na fonte. Na fonte. Ele é agora para onde ganhamos o poder Sirenex. u a fonte. Ah! Onde há cinq liegtá? Onde há cinco minutos. Onde há cinco minutos. Não há seis minutos. Irinax? Caramba, sexual criticamente. O que acha que pode ser a inspiração de Sirenix? E que aparência ela deve ter? Eu não sei, mas nós temos que achá-la. Vamos nos separar e procurar. Encontraram alguma coisa? Não. Ah, não! Como posso ajudar a Daphne? Eu não sei o que fazer. Não consigo achar a inspiração. Você não está só lá. Nós vamos achar. Juntas. Podemos fazer qualquer coisa. Nós somos as Wings! Eu acho que já não entendi agora. Nós somos a ponte. Juntas, nós podemos ajudar a Daphne. Vamos ajudar a Daphne. Vocês precisam de ajuda. Tormenta de hielo. Estas são de escuridão. Estas são de escuridão. Estas são de escuridão. Wings, ponte-se a ponte. Ponte-se a ponte. Ponte-se a ponte. Daphne. Não arremescaré mais com o reino a meus amigos e a minha família. Perde as profundidades, estou aqui, Daphne! 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 Aléjate, Bloom! Te harás daño! Dêjate que a bestia me lleve! Jamais! Isso nunca vai acontecer, Daphne! Isso nunca vai acontecer, Daphne! Todos juntos, Wings! O que é que você quer, Daphne? Vai! Não tenha medo! Confie em seus poderes! Aredite em si mesma! Cuidado! Daphne! Aredite em si mesma! Daphne! 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 Ninfa de Sirenix! Te lhe ordeno! Volte para as profundidades e não nos ameace mais! Não nos ameaces mais! Querida Dignes, foi maravilhosa! Obrigado, Winx. A magia é o nasco e todas as Wings. As Wings vão alasar. Tu sangue salta o braço. E tudo brilla como um estadio. Iris borrou a escuridão. A magia é o nasco e todas as Wings. Somos sanguíneos. Estas diarias com poderes e alegria. Somos... Isso, 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 isso. Estamos de tecidão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso, 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 isso. Isso, isso, isso. Somos uma para todas! Tchau, tchau! Estamos festejando a minha gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vórtice de Llamas Então, queres unirte ao lado oscuro? É o melhor para vocês Eu sei como chegar até Bloom Selina, aposto a que esse livro teu pode nos levar com Bloom mais rápido Sim, tenho a história perfecta Bajo o Palacio de Domino está o Vórtice de Llamas Su magia é tão feroz que nem sequer Bloom pode enfrentar a ela En serio, um fosso em Llamas? Ah, aburrido Que lástima porque o Vórtice de Llamas também é o lugar de los Comefuego Agora sim me interessa Combatiremos o fogo com fogo É curioso que menciones Domino porque acaban de invitarme a uma exclusiva cerimônia e não encontrarão um contato melhor que esse Vá para esta fiestecita Encuentra a forma de destruir a Bloom E aí, talvez você tenha um futuro conosco E aí, talvez você tenha um futuro conosco E aí, talvez você tenha um futuro conosco Oh, Daphne, estou tão feliz por você Finalmente serás uma princesa heredera Oh, você merece Oh, você merece Obrigada, Bloom Obrigada, Bloom Só estou um pouco nervosa Oh, Daphne Oh, Daphne Não te preocupes Estamos juntas em isso Certo? Você tem razão Isso me gosta Bom, onde estão todos? Boa pergunta Vou procurar Vou procurar Bloom Algum final de eles Sim, ali está Will Sim, ali está Will Oi, Skye Bloom já falou algo sobre Daphne Ela alguma vez me falou alguma coisa sobre mim O que? Skye Tori Estamos aqui Oh Olá, Bloom Estava falando de vocês com Skye Ah, tentando-lo, ao menos Espera aí O quê? Cielo, você está distraído Sim Me perdoa, Tori Eu tenho que ir Me pergunto o que foi tudo isso Será que eles falaram de nós? Oh 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 Kiko, que pasa, Blue? Oh Me siento féril Oh 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 Vamos, Blum, veamos em que andam as chicas. Que nos perdemos. Lleguem justo ao tempo. Me sinto inspirada. Não há nada melhor que uma coronação real. Estão... Oficial. Oficial. Espera um segundo, Kiko. Em uma nova ocasião especial de hoje, devemos levar nossas aparências a um novo nível. Prepárense para asombrarse. Estela. Estela, Estela. Spring Wings, eu o arreglaré. Intentemos isso de novo, Kiko. Que lindo! Que lindo! Estela, Estela! Estela está melhor! Bien, Togne! Tu turno! Bien! Que color capto de ti! Verdes vibrantes? Púrpuras reales? Estela, Estela! Kiko, Kiko, que você está mais linda. En serio, você não supera por muito a todos, Su Alteza? Eu estou mai vindo! É maravilhoso. Estou bem! Eu estou muito feliz! Estou impressionada, Estela. Me sinto como a verdadeira realeza. Alguém não pode quitar-te os ovos de cima? Perceba. Cidadãos de domínio. Reales. Cidadãos de domínio. ¿Qué ocurre? Cidadãos de domínio. ¿Diastro? Otra vez ella no. ¿Quién le invitó? Vamos a decírselo a las demás. Buena idea. Todos felices por estar con usted. Como rey de domínio, estoy orgulloso de tolarle a mi hija mayor Daphne el título de princesa heredera. Sim! Sim! Este é o que você deseja agora. Úsala com honra. Estou orgulhosa de ti, carinho. Prometo fazer o melhor por Domino e sua gente. Todo se opõe. Sim! Princesa, me concedes este baile. Adoro ver a Daphne tan contenta. Sim, ela tá ótima, Bloom. Mas eu não me entusiasmo com esse controle. Por quê? Que pasa com ele, Skye? Tienes que saber que classe ele realmente é. Antes da fontana roca, Thorin e eu fomos juntos à escola. Um dia estávamos no bosque de Araclion buscando huellas de animais. Depois de nada, nós fomos atacados. O meu Deus, em meio de lado da batalha, ele me deixou aí. Sin ele ali, apenas escapé com vida. Skye, eu não tenha ideia... Eu não quis desanimar, só queria que você sabia. Vamos, ensinamos a todo mundo como se varia. Tomi não tem sorte de ter jovens princesas tão bem preparadas. Assim é. Não podemos pedir dos jovens mais amáveis nem valentes. Tudo é tão romântico. Quero saber, Kiko. Ela não tem nada bom. Não se preocupe. É hora de entrar em acção. Agora! Obrigado, Kiko. Obrigado. 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 Obrigado por acompanharmos este dia tan especial. Abuela! Boop! Uau! Tutorríneos diferentevation do Finn. No! Segunda! Teníamos trocantilhas bạncas horas. Ninguém está está comérimas de enfim. Todos os dias. Perfecto. Teníamos um blanco fácil, chicas. Oh, hablas. Bloom está tão grande que apenas pode falar. Oh, que bem. Parece ser o momento perfecto para alterar um pouco as coisas. Este será grandioso. Trae as coisas como fogo. Entendido. En el vórtice de llamas viven los comefuegos. Legendario. Comefuegos. Levántense del vórtice. Yo los invoco. Que sus chispas enciendan el terror que tanto ansían. Bloom. Bloom, ¿me escuchas? Todo está bien. Estoy aquí contigo. Oh, Skye. Daphne, ¿qué le sucede? Es la Llama del Dragón. No le queda suficiente para mantenerla. Oh, no. No teníamos idea. Wings, no es culpa de ustedes. Bloom quería ayudarlas. Skye, ¿por qué no la llevas a su habitación? Debes descansar un poco, Bloom. ¡Yay! De algún modo, creo que ellos no estaban en la lista de invitados. ¿Qué son ellos? Comefuegos y fuego. São parte de uma antiga legenda de Domino. Olíquense de ela. Skye, não podes deixar que se acerquem ao Bloom. Dane-me! Minha de Fidelix! Depende da das fotos agora. Magic Wings! Bloom Wings! Aisha! Abre as olas! Morro! Abre o outro levo! Estrela! Anda del sonroente! Adela, anda da tecnologiía! Gózca! Hada da música! O queimar o fundo? Ah! 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 Vá, isso não é bom. Skye, apresura-te, você tem que sair de novo de aqui. Segunda ronda, Winx. Eu te cobro, Skye. Continua. Vá, você tem que sair de novo, Diastro. Os monstros se apoderaram de toda a área norte do palácio. O Vórtice de Llamas é o único lugar onde Bloom pode restaurar seu poder. Você acha que isso, Skye? Não, você nunca ajudaria a Bloom. Agora sai do nosso caminho. Vamos lá. Não se preocupe, Storen. Puedo manejar a este sujeito. Não se preocupe, Storen. Lanzo de Gema. Isso foi demasiado trabalho. Devemos fazer que Bloom recupere seu poder rápido. Só ela pode detener estas coisas. Toma a Bloom e deixe Skye aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Sim, Bloom será a história e Skye será todo mío. Eu não serão servido. Atrás. Tentador, Saran. Nós nos contendremos. Onde estarão? Se estão juntos, estarão bem. Onde se foram todos? Oh, não. O Vórtice de Llamas. Algunos invitados nunca entienden cuándo sobran irse. Su resistência é legendária. Ah, grandioso. Ve directo a la parte onde nos dices como vencerlos. La leyenda diz que só o poder do Vórtice de Llamas pode derrotá-los. Dafne. Bloom está em perigo. Proteção de Olas. Eu acho que Thorin e Diaspora estão levando a Bloom ao Vórtice agora mesmo. Históricamente, o Vórtice era um lugar mágico para provar a Llamas do Dragão. Isso não soa tão mal. Mas depois de tantos siglos, o poder do Vórtice se tornou incontrolável. Bloom está demasiado débil. Isso não pode ser bom. Dafne. Nós ocuparemos de isso. Você e Skye vai por Bloom. Vamos, Skye. Já chegamos. Não é imponente. Bem, só coloca a Bloom justo dentro do Vórtice de Llamas. O resto se fará só. Allá vai. Está segura? Ela é selada da Llamas do Dragão. Por tanto, o fogo é bom para ela. Não é tão complicado assim. Bom, queres que recupere seus poderes ou não? Torin, não! Não o faça, Torin. Não escuta a Diaspora. Eres uma chica malvada. Essa sou eu em um bom dia. Skye. Blum, que lhe estás fazendo? Diastro, não te atrevas. Ríndete, Skye. Eres demasiado bom para ela, de todas formas. Ríndete tu, Diastro. Sabes que amo a Bloom. Bom, então espero que possa soportar isto. Não! Blum! Skye! Detenia! Agora não há nada que podes fazer. E agora, o que devo fazer? Onde foi? Skye? Doran? O que foi isso? Escucha sobre este lugar! É o mórtice de chamas! É incrível! É tão hermoso! Por favor, Dracón! Dracón deslumbrou! Dracón deslumbrou! Dracón deslumbrou! Dracón deslumbrou! E a cidadã? Dracón deslumbrou! Dê esse mém! Er? 首co! Vamos, Blum, você pode com isso. Busca profundamente. Você pode fazer isso. Ataca com todo o poder da Chama do Dragão! Cielos, eu fiz isso. Vamos, Blum, você pode com isso. Em essa luz nasce o poder. E a resposta é a sua resposta. Vamos, Blum, vamos lá, Chama do Dragão! Chico, o que fazemos agora? Devemos permanecer juntos. Eu sei, não te decepcionarei de novo. Lo prometo. Blum! Estormenta de Fuego! Ela deve ter superado a prova do vórtice. Blum, estou feliz de verte. Eu também. Eu também estou, Skye. Agora vamos por esses monstros. Vamos, Blum. Vamos, Blum. Estão por todos partes. Não sei quanto mais de isso pode resistir. Eu sei, mas vamos continuar. Mas vamos continuar. É correto, Aisha, mas tem uma mais para ajudá-las. Blum, você voltou. Você conseguiu. E você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. É bom, chica. Sim, excelente. 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 Parabéns. Agora e sempre Skye, estava tão assustado esse dia quando éramos meninos Realmente, eu sinto Não se preocupe, Toren Ambos tínhamos que crescer Tregua? Tregua Como desejaria que houvesse um príncipe aqui com quem poder bailar Sim, não seria agradável? Toren, talvez tenha alguém especial com quem deseja bailar Não importa que passos demos O lazo não se romperá Bailando estamos Ten minha mão aqui Estou tão feliz por Blom e Skye Se pensam enamorados um do outro Sim, não se preocupe, Toren Você e eu Sim, não se preocupe, Toren Terminado Aqui vamos pisando Agora os dois Mueve os pés Sintendo o ritmo flutando Você e eu Llenos de ilusão Ilusão O arco-íris de magias Pare, você! Por ali! Ai, pai, fique quieto Volte aqui, senão eu Renda-se Agora você não tem saída Eu vou te pular Eu vou te pular Calma, gatinho Brafílios Como de costume Eu tenho que vir salvar você Agora descubra se esse animal tem o poder supremo Diamante negro analisa este animal Mais uma missão em vão Que desperdício de tempo Ou talvez não Então isso é uma coleira mágica da família real de opósitos Agora vá Suma daqui Não deixe ele fugir Venha comigo, irmão Eu tenho um plano Que castelo lindo Está tudo tão lindo A decoração está incrível Realmente está lindo Para mim é uma grande honra Apresentar os mais valentes representantes De nossa comunidade mágica Eles mostraram grande coragem e força de vontade Apresento a vocês Os animais encantados Coitadinhos Muito bem Sejam todos bem-vindos E agora vamos começar a tão esperada e grande festa Eu tenho um plano Ah 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 Ah! 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 Escolhe. Está tudo bem. Desculpem. Ah! O quê? Ah! Ah! Veja, eles não são maravilhosos? Oh, isso é meu! Calminha, nós já devolveremos. Olhem, mas não toquem. Puxa, é tão macio? Não, Critty, pode! Veja a padronagem, é linda. Sim, é elegantíssima. Que linda! Critty realmente tem um grande talento artístico. Os animais encantados estão causando uma ótima impressão. Eles não estão acostumados com ambientes formais, mas... É tão divertido aqui. Podemos dançar, brincar, comer... Kiko, por favor! Você pode cuidar doelais. Eu não preciso de babá. Principalmente um coelho babá. Blum, me concede esta dança? Com todo prazer. Chegamos. Veja. Magia selvagem na água. E magia de fada no arco-íris. Mas como é que duas magias opostas podem existir tão perto uma da outra? O animal dos cabelos de arco-íris mantém este lugar em equilíbrio. Puxa. E eu pretendo tirar toda a magia dele. E dessa forma eu ficarei com o dobro do poder. Ou ficaremos com o dobro do fracasso. Não importa que você tenha medo. Peguei. Peguei. Você conseguiu, Kauxara. Agora sua magia é minha. Por que não funcionou? As cores do arco-íris estão se misturando. E alguma coisa está prestes a sair do lago. Eu não sou um bebê. Bloom e Skye são tão lindos juntos. Há um problema em Magix nas ruínas de Grainor. Precisamos de ajuda. Roxy disse que a magia em opósitos está fora de controle. E a criatura dos cabelos de arco-íris está em perigo. Isso só pode ser obra da Kauxara e do Bré Filhos. Aqueles dois nunca se cansam de colocar animais em perigo. Nós temos que fazer alguma coisa. E rápido. Muito bem, Winx. Vamos nos transformar. Magia, Winx. Butterflix. Bloom, fada da chama do dragão. Flora, fada da natureza. Estela, fada do sol reluzente. Aisha, fada das ondas. Tecna, fada da tecnologia. Musa, fada da música. Fada da música. A criatura dos cabelos de arco-íris está presa. Não podemos perder tempo. Vamos atacar aquelas larvas gigantes. Vamos unir os nossos poderes, Estela. Estão prontas. Vamos. 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 Perfeita sincronia, Tecna. Ou talvez não. Essas larvas são muito poderosas e muito asquerosas, Zeca. Estamos aqui para te ajudar. Isso não adianta. As larvas são as guardiões da magia selvagem, da mesma forma que eu sou o guardião da magia das fadas. Então, elas duas não são magias opostas. Por isso que a coleira de opósitos não funcionou. Se todos vocês são guardiões, por que você está preso em uma redoma, enquanto os outros não estão? Uma pessoa mutante me atacou e colocou essa coleira em mim. Kal-Kal-Chara. Ela está falando de você. Tch! Eu sempre mantive a magia aqui em equilíbrio. Mas agora que eu estou bloqueado, a magia selvagem certamente prevalecerá sobre a magia das fadas. Talvez a gente possa restaurar o equilíbrio Como? Entrando diretamente no arco-íris As larvas voltaram Nós não podemos vencê-las Então vamos correr e usar os nossos poderes Tynex Magia Winx, Tynex Brilha, brilha, brilha Tynex Como um dia a luz Luz, 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 luz Tynex Poder brilhando Brilha, brilha, brilha Tynex Como um dia a luz Luz, 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 luz Tynex Poder brilhando O... Ah, uaah! Ah! 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 São as coisinhas mais fofas que eu já vi na minha vida. Encantadores. Não! Não são fofos nem encantadores. Eles são totalmente irritantes. Esses animais estão confusos porque a magia selvagem está trazendo caos ao arco-íris. Ouçam! Ah! Sim! Eu posso ouvir agora! Olá! Ah! Me desculpe, nós não falamos com os chiados. Ah! Hã? Eu sou o Ribble, rei dos peludos. Nós somos as Winx. Nós viemos salvar o arco-íris. Sigam-me. Eu as levarei até o centro do problema. Cada listra tem sua própria energia mágica. Mas elas estão se misturando de uma maneira caótica agora. Fazendo a esfera das sete cores sair de controle. Moza, Pretty, vocês estão bem? Eu me sinto fraca. Tá fraca mesmo. Talvez você seja muito sensível à desarmonia. Então pode ouvir o quanto essa situação está piorando. Se não consertarmos rapidamente, o arco-íris vai desaparecer e toda a magia das fadas será destruída. Cris e eu iremos. Cris e eu iremos. Mas está muito fraca. Nós somos as únicas capazes de localizar a desarmonia. Mas quanto mais se aproximar, mais fraca vai ficar. É verdade. Tudo o que está sentindo agora vai ficar infinitamente pior quando se aproximar mais. Mas não temos escolha. O destino da magia das fadas está em risco. Cris, você vai aguentar? Estou pronta. Vamos lá, então. Aguenta firme, Cris! Cris, eu não posso fazer isso sem você. Eu preciso que você seja forte. Vamos. Temos apenas uma chance. Vamos com tudo. Está bem. Estou contigo. Cris! Mantenha-se em harmonia comigo, para nos protegermos dos sons. Agora! Harmonia do Pumagato! Não! 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 Ah! Obrigado, Musa e Quiri. Obrigado a todas as Winx. Salvaram o menemundo dos arco-íris. A magia das fadas está a salvo de novo. Uou! Olha! O arco-íris! O arco-íris! Ah! 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 Agora parece que tudo voltou ao normal. Graças a Quiri e a Musa. Você foi muito valente. Eu fui tão valente quanto você foi. Ah! Você está bem? Vocês me salvaram. Mas o mais importante é que salvaram a magia das fadas. Como eu posso agradecer? Vou agradecer se nos ajudar a descobrir uma coisa. Uhum. Dois seres do mal estão procurando pelo poder supremo dos animais encantados. Uhum. Nós temos que encontrar o animal com a primeira cor do universo mágico antes que eles encontrem. Sim. Vou usar o poder do oráculo. Em sua busca vocês percorrerão toda a dimensão mágica. E no final vão descobrir que... Oh! 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 O quê? Que o animal com o poder supremo está intimamente ligado ao poder das fadas. Oh! Oh! O que isso quer dizer? Eu não sei. Preciso pensar a respeito. Obrigada, Winx, por descobrirem o que eu não consegui descobrir. O quê? Para podermos achar o que procuramos, teremos que capturar todos os queridos animais encantados delas. Ou seja, quando isso fica, vamos... ... galera ver comolagras é a mí antes que pegue... ... PROMDUY DE XODAS